AHHHHH Tô com depressão de nada e o meu nome é muito importante e o meu nome é muito importante e o meu nome é muito importante se o áudio que vai diferente do áudio entendo, hoje eu estou colocando como diferenciado aqui pelo livro que eu sou antigo, montei aqui um pequeno estúdio para eu poder fazer aqui essa página, mas eu estou colocando diferenciado, porque elas são gostadas então eu fiz um negócio diferenciado para vocês, o que é? Então, agora é diferenciado e eu espero que vocês gostem principalmente do outro vai ter muitos outros que vocês vão gostar então para sair o episódio deles então tem que gostar muito do live deles que eles tem lá são as jogadas que me enviaram aqui eu separei aqui já algumas e não vamos começar aqui a primeira jogada é duas desnaipadas bravas o Negão e o Unders é o cara que segue a gente lá no Twitch sempre que eu sei que está aqui assistindo todos os lives e ele enviou esta jogada aqui vamos assistir para ver como é que é vamos lá, está descendo está pegando um está pegando um está pegando um e aceitando um cara é isso se só eu ali se só eu ali alguém me derruba ali e eu morro aí eu caio e eu morro vamos lá mirou agora o bastão dele está meio jogadinho ele ainda dá um bato 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 essa jogada foi muito boa e eu quero assistir a próxima a próxima jogada aqui é o Blox Inspection e se chama Abusão de Desistão e Juntos de Bidinhos então então ele descobriu ali puxando a roca e mostro bem rápido ah ele voltou a acreditar porque do Vitor do Vitor de Santo da da do Vitor Santo e o Vitor de Santo e o Vitor de Santo e o Vitor de Santo vamos para a próxima aqui que é do Vitor de Santo acho que sim ele exige a sétima em quarta temporada não tenho certeza agora acho que foi o Vitor de quarta temporada e ele mandou ali a jogada para nós mas eu sei uma bola de rama fez a bola de rama fez a bola de rama fez a bola de rama foi 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 3? peraí a gravação dele bugou aqui para mim e eu não consegui enxergar direito eu fiquei assistado ele matou quantos ali eu perdi eu perdi nem podem ter que um pouco de rama só superflexo 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 O que é isso? É só que eu queria fazer uma coisa suplendente do que eu saí Esperar no meu nome de você Eu, que é o meu nome de você A próxima jogada é do parceiro do canal aqui O Cachê E ela se chama Preciso de um impulso, um esmalte e um papel higiênico Suprindo Não digam que eu não amo vocês Porque sinceramente Eu tô derretendo nesse calor Aqui na Índia faz... Verdadeira, eu tô na Índia A Índia não faz tanto calor quanto o Rio de Janeiro Não diga o próximo então, né? O próximo é do caralho E o nome do lugar dele é o trafico de uma náufra E um impulso e um papel higiênico Isso é lindo, né? Faça o seu negócio Eu acredito que você tem que ser A cabeça do caralho Eu vou ter que dropar aqui, gente Não, Pedro, pelo amor de Deus Eu tô muito baixo Parece que nós estamos jogando esquadrão, né? Tô de punk Tá de razo É assim, mano, eu já fiz vídeo O que você fez? Alô, pra tirar Ah, acho que... Peraí, cachor Peraí, cachor Eu tenho que fazer mais difícil Mais difícil que tinha pra fazer essa vez Eu joguei uns dois no caralho Sendo da 60, o caralho Não escutou a área Viu o Knife Derrubou o cara Apenitiva só E o mais fácil que ela finalizar Ele na sua frente Foi o seguinte Que isso Tá vivi da beira, né? Que jogada sensacional Acho que foi a melhor de jogar Eu vou ter que dropar aqui, gente Não Pedro, pelo amor de Deus Eu tô da vez Eu tô muito baixo Parece que nós estamos jogando esquadrão Tô de punk Tati, cara Tati É assim, mano Já fiz vídeo Você faz uma experiência aqui Não é preciso que eu vejo Que essas nossas notificações Para não perder nenhum vídeo Se você é novo aqui hoje Não vejo notificações Para não perder nenhum nome Não vejo maneiro Porque eu tenho que fazer Uma novidade de uma notícia Sai antes desse canal E ver tanto as outras Você ativa com as notificações Você não perde Porque uma novidade sai Eu não vejo O que eu vi O que eu vi Eu vi Eu vi O que eu vi O que eu vi Eu vi Eu vi O que eu vi O que eu vi Só você está Do meu Eu vi Só você já vai O que você Não se esqueça Que é Nos amares O que você se vocês gostarem muito do que estão bastante bom não deixe de deixar todos os meus esquiados não tem um momento de terrestre não tem uma forma de viver e eu imagino o canal e vários projetos como esse aqui só apoiando um vídeo cada vez pra estar derretendo se tiver assim só so e isso aqui é derretendo mesmo não tem né como isso usando em breve eu vou continuar fazendo meus místicos meus negócios aqui aqui é assim o próximo jogador o próximo jogador é sistema modular E aí a gente tem mais que fazer, então você tem mais que esquecer aí o design do play Vamo lá, vamo dar uma galera na minha edição É um dos modos de jogo no Terenciado, vamo lá, puxou a rampa O jogo não... Viu, ganhou, ganhou, tá com a última jogada que bateu A próxima jogada é a minha jogada do Nottic Slay Vem, gente, vai ficar no gol Terenciar Tem que ser um dos modos de jogo, um dos modos de jogo Nossa sim Terenciar um dos modos de jogo, um dos três Nô Eu acho que é, é o mesmo partido, né Falando pra ele, ele tá meio que desplastificado Se ele não jogado aqui A pera não ia rolar, moço! Não ia rolar, não ia rolar, não ia rolar. Vamos lá, derrubou uma maipada, quickscope, e a gente... Não sei, mas o que é que eu fiz na mesma parte? Eu não sei, né? Fez um compiladinho também, né? Fez um compiladinho. Pra um menino de compilado, a gente vai participar de jogadas, que me vi em jogadas. Vocês podem enviar de quantas jogadas vocês fizeram. Mas envia um outro vídeo, não envia um compilado. Porque a gente vai fazer na Celestia o nosso melhor jogado do mês. A melhor jogada do mês, que eu fiz, que eu fiz. E... A melhor jogada do mês, que eu fiz, que eu fiz. A melhor jogada do mês, melhor que eu fiz. Jogada da partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.